E aí, gadaiada? Ei, gadaiada, tô passando aqui pra parabenizar vocês pela União da Direita em busca da Prefeitura de São Paulo. Tá uma coisa linda de ver na TV. Ei, gadaiada, vocês assistiram o debate ontem? Viram o Nunes e o Lamarçal? Rapaz, a treta tá grande, viu? E eu queria saber que lado vocês estão, né? Porque o Minto tá do lado do Nunes. E os aliados do Minto, todos estão apoiando o Lamarçal. E vocês aí, gadaiada? Viraram o gatinho? Estão em cima do muro? Ou já resolveram também? Bora ver a treta aí. Receber dinheiro de creche. Ordem, 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 por favor, vote 28. Ordem, ordem, agora eu vou... Eu vou interromper esse debate. Companha, acompanha o senhor. Candidato, candidato, candidato Marcelo, parem os dois. Eu vou mandar, eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência, está dada a advertência aos dois candidatos. Está dada a advertência... Parem, parem já, parem já. Está dada a advertência aos dois candidatos. Eita, gadaiada! Ei, gadaiada! Mas se vocês forem votar escolhendo pela ficha deles, vocês não vão votar em nenhum dos dois, viu? Beijinho no chifre. Tchau, 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 tchau.